Sabe quando você tá com aquela vontade de comer um docinho e não sabe o que você vai comer? Aí você começa a mexer no armário, no armário, e pra essa receita de hoje, de verdade eu comecei a mexer e achei ó, um potinho de amendoim, deve ter sobrado de uma outra receita ó, baratinho, paguei R$3,13 só que na verdade eu vou usar meio pacotinho, e aí eu tinha duas dessas e eu pensei assim, o que eu vou fazer de doce com esse amendoim? uma coisa, tá frio né gente, é outono, eu pensei uma coisa quentinha, aí falei, bom, fazer rosquinha de amendoim será que vai dar certo? E deu super certo, eu quero compartilhar com vocês então vamos amassar, uma vasilha, um bowl, ah eu vou colocar, vou começar aqui ó, vou bater aqui ó porque o amendoim eu não queria bater no liquidificador e moer nem nada então eu coloquei um ovo, o leite, ó que bolezinha, tudo de um um, 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 margarina, essa aqui tá amolecida, mas nem precisava ser aí eu vou colocar fermento biológico fresco essência de baunilha, que ó, vocês estão vendo ó, acabou já tenho que comprar outra, porque essa aqui já foi aí eu vou colocar uma pitadinha de sal, ele dá um contraste super interessante e o amendoim ó, eu vou colocar meia xícara de chá desse amendoim ele é amendoim sem sal, é, sem pele e sem sal, pra vocês saberem legal? Agora a gente vai bater isso aqui por uns 5 segundos é isso gente, já coloquei tudo aqui e sai esse líquido aqui ó, amarelinho e tem uns pedacinhos pequenininhos de amendoim, que eu acho que é super interessante na hora que você estiver comendo e aí gente, receita fácil é desse jeito mesmo vou colocar farinha, então vamos lá vou colocar logo as duas primeiras esse e esse, cai fora e a gente vai misturando tranquilo, sossegado é uma receita bacana, de repente você tá aí na tua casa agora falei, eita, já é umas 5 horas eu quero fazer aí um chá gostoso pra de tarde um lanche pra turma a turma que tá dentro de casa, né? e aí fala assim, o que que eu vou preparar? poxa, faz aí isso aí do amendoim, cara faz aí, eu tenho certeza que você deve ter algum mercadinho perto da tua casa que até de repente entrega, entendeu? ou se não entrega, deve ser, né? usando evidentemente as precauções necessárias porque a gente precisa comprar alimento, né? dá um pulinho aí no mercado e compra o seu amendoim ou quando tiver oportunidade, enfim a receita é boa, gente ó, mãos lavadas sempre muitas e muitas vezes lavadas cozinha a gente tem muito disso, né? na cozinha a gente tá toda hora a todo instante lavando as mãos porque precisa, porque é necessário ó tô misturando, misturando vocês tão vendo? quando eu misturo, ela meio que dá uma escorregada aqui porque ela tá muito úmida isso aqui ela tem que ficar um pouquinho mais seca essa massa ó mistura, mistura vamos colocar pronto agora foi o restante da farinha da receita isso aqui eu tenho que ficar misturando mais ou menos uns dois minutinhos e aí, gente depois fica essa massa aqui, ó lisinha bonita olha que massa bonita você vai cobrir essa massa ou colocar num pote e cobrir com plástico até que ela fique assim, ó olha que enorme que fica entupiu aqui meu meu saquinho plástico, ó fica desse jeito depois de uma meia hora ela dá uma crescida boa vamos colocar aqui um um pouco de farinha na bancada pra vocês verem, ó ó, eu também coloquei farinha no fundo pra não grudar essa vai pra cá que vai fermentar vamos lá, gente agora continuando a nossa receita eu vou pegar assim, ó uns pedacinhos de nada, ó de massa opa, puxa a camisa vou falar um negócio pra vocês vocês vão lá de fazer pão isso aqui é tipo um pão, cara é muito facinho, ó dá uma olhada aqui, ó tem que ir na massa, hein abri com a mão fiz essa, ó do tamanho de um palmo e um pouquinho mais aí eu vou pegar as pontas e vou prender prendi e segurei aí eu venho com a mão aqui, ó e dou uma torcida beleza? veio aqui aperto de novo e, ó fica uma uma rosquinha na verdade pra falar a verdade pra vocês tecnicamente o nome disso aí é roseta é roseta não é rosquinha rosquinha seria assim, né ó abre a tirinha aí você vem aqui, ó aperta e faz uma rosquinha isso é uma rosquinha a que eu fiz é roseta ó e você vai fazendo e vai fritando até que você tenha elas bem douradas eu tenho aqui escondido no microondas, ó já fritei uma massada será que a gente pode dizer massada? acho que sim, né olha quantas que deram deu tudo isso, gente que bacana e aí vou botar essa aqui, ó rosetinha e aí deixa eu tirar isso do fogo pra gente finalizar a receita que já deu horário, hein e aí pra aromatizar pra finalizar vou pegar aqui um vou pegar o bolso da bateria mesmo preciso de um bowl aí eu vou colocar no bowl açúcar vou colocar raspas de laranja ó, vai aqui fechadinho no bowl câmera mostra aí eita, essa cinegrafista minha é boa demais, hein poxa vida olha eu vou falar pra vocês, viu me dá cada dica maravilhosa não é? assim não é com a cabeça ó você pega uma laranja da hora essa aqui também tava na geladeira ela perdida mas nada é perdido na cozinha ó tá aqui, ó misturei agora eu vou colocar as rosquinhas ui ó lá e é isso, gente ó lá misturou vou pegar aqui vamos finalizar o nosso prato que segundo consta diz a lenda que eu tô atrasado de novo gente opa, esse prato não pode esse é bonito ó e aí você vai pegar aqui as rosquinhas, ó vai colocar as rosquinhas deliciosamente são tirinhas são rosquinhas são rosetas tudo pra vocês vou ficando por aqui dando a morderinha nessa roseta olha como é que faz por dentro ó olha 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 valeu até mais um beijinho hum joga aí beijinho tchau 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 Tchau.